Fala, galera! Aqui quem fala é o Eder do canal Cortes de Podcast. Só aqui você tem os melhores cortes dos melhores podcasts. Se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os cortes. E ajudar o canal, é claro. Ah, não se esqueça de deixar o seu like e obrigado pela sua audiência. E assim, eu acho que é muito legal falar dessa campanha, porque você sabe que você tem uma mega representatividade. Você chegou em lugares que acho que... Você abriu muitas portas, né? Então você carrega uma responsabilidade muito grande também. Porque amor... Não, amor é a Pabllo, né? Não sei, assim... Juro, eu fico arrepiada. Fico arrepiada de falar, porque é uma história muito assim... De se admirar, sabe? Sério, eu babo. Babo mesmo, parabéns. Do fundo do coração. Mas eu quero saber de como é carregar essa responsabilidade, sabe? De falar o que você fala, de chegar onde você chega. De mostrar essa coragem, assim. Olha, ficou lindo! E ela fez só um lado. Não, olha ali pra câmera. Não, e o bom é que ela fez um lado só. Olha a diferença. Deixa eu ver, amiga. Ah, isso é legal de mostrar, né? Caraca! E eu nem finalizei, tá? Esse foi o que eu usei na campanha, tá? É, eu quis copiar. Ai, você pode tudo, meu amor. Com esse olho azul aí. Passa a máscara depois pra finalizar. Depois, embaixo. Mas eu acho que o mais legal desse nosso trabalho é que eu não encaro como uma responsabilidade, sabe? Aqui no Brasil tem vários artistas da comunidade LGBTQIA+, que me ajudam a dar voz à nossa comunidade, porque a gente tem que fazer esse trabalho. A gente não pode ficar só nas plataformas, sabe? A gente tem que realmente abraçar e dar voz pra outras pessoas falarem, porque eu já tô aqui, vocês me convidam, eu venho aqui, eu amo o apoio de todas as pessoas que me apoiam a trazer mais voz. Mas no fim do dia, o que é mais importante pra mim é receber mensagens transformadoras. Falar, tipo, Pablo, voltei a falar com a minha mãe, eu me aceito do jeito que eu sou. Pablo, agora eu comecei a transição, porque agora eu tô me amando mais pela sua música, pela sua coragem. Tipo, não tem, tipo, followers, não tem like, não tem nada que pague, sabe? É transformar a vida das pessoas, assim como eu tive exemplos que transformaram a minha vida também, sabe? Pra que hoje em dia eu pudesse estar aqui sendo drag queen, no país que mais mata LGBTQIAs no mundo, e que infelizmente esses números aumentam a cada dia, numa campanha com a MAC Cosmetics, sabe? Que é uma campanha, assim, maravilhosa, uma marca muito grande, que tem um alcance gigantesco, e fazer outras crianças LGBTQIAs sonharem com isso também, porque elas podem, e vocês podem. E eu acho que é muito legal isso, porque a maquiagem traz também essa possibilidade de mil versões, né? Porque se um dia você tá, ah, tô mais delineado, preto e tal, no outro você quer passar um lápis azul, no outro você quer passar um rosa, cada dia… A gente pode fazer isso. É, não, e a make traz o seu… a sua… tipo, o seu humor do dia, sabe? Traz o seu mood. Eu acho que a maquiagem é uma auto-persona, sabe? Quando você acorda, você é uma tela em branco, e com a maquiagem você vai ver como é que vai ser o seu mood do dia. Exato. Hoje eu acordei aqui, gente, juro pra vocês, eu acordei muito animada porque eu ia estar aqui hoje. Juro mesmo, vocês são muito, vocês são muito incríveis, o trabalho de vocês são incrível, e a gente já tá aqui hoje falando de maquiagem, que é uma coisa que eu gosto, então acordei cedo, separei minha maquiagem, fui escolher o que eu queria. Isso é muito gostoso, é dar felicidade na gente, então é realmente transformador. E você primeiro começa a se maquiar ou a montar o look? Qual que é o seu processo, assim? Eu vejo o look antes. Ver o look, tá. É, eu vejo o look antes. É, você tava vendo o look primeiro. É, o look antes, sim. Mas você não pensa, tipo, antes, ah, eu queria ir com, tipo, um delineado hoje, nada. Ah, sim, quando… Depois do look que você monta, isso? Depois do look que eu monto. Por exemplo, a gente que trabalha com publicidade, faz publicidade, às vezes o cliente fala assim, eu preciso de um olho assim, aí eu vou montar o look em cima daquilo, sabe? Entendi. Como aqui a MAC me deu esses lápis maravilhosos, meu amor. Na hora que eu vi o azul, eu falei, eu tenho que estar de jeans. Ah, você pensou primeiro. É, foi o contrário. Olha. Caraca. Entendi. Porque esse azul me remeteu muito a um jeans, porque é um azul muito forte, um azul muito pá, muito fashion. Então eu falei, ah, eu tenho que estar de jeans nessa campanha. E você tá loira, loiraça, platinada. Com uma camisa branca e de calça jeans, que é uma coisa mais fashion que isso, amor. Traz outra versão, né? Sim. Porque na outra você tá de rosa. De rosa, olho preto, gráfico. E o azul, ele traz esse negócio pra olhar. Eu não tô parando de olhar pro teu olho, mulher. Gente, deixa eu ver. É babado. Eu nem finalizei esse. Finaliza, então. Ah, eu gostei desse só do cantinho também, amiga. É lindo, né? É, então... Muito legal. Eu queria puxar ele, mas é difícil, né? Eu quero conversar também. Tá, mas ó, então você que se maquia sozinha. Sim. Sempre. Independente da campanha, você já sabe também o jeito que você se gosta. É porque eu já me maquiei, olha. Eu comecei a fazer maquiagem com 16 anos. Me maquiar. Como que você aprendeu? Quem que foi a inspiração? Você viu o vídeo, fez curso? Como é que foi? Eu acho que a minha inspiração, ela vem de vários lugares, sabe? Pra maquiagem principalmente. Porque ainda mais nos dias de hoje, que a gente entra na rede social, tem uma trend diferente. Ah, agora é um produto novo. E eu acho isso tudo porque a indústria da beleza voltou os olhos pras nossas necessidades. Eles viram o que a gente gosta, eles viram que a gente é plural, que a gente não é todo mundo dentro de uma caixinha. Então, imagina, por exemplo, a gente tem esses 10 lápis. Antes, quando eu tinha 16 anos, não tinha muitas cores, não tinha pigmentação tão forte. Então, o meu processo de maquiagem, ele melhorou justamente por conta disso. Eu cresci junto com a indústria da beleza. O gayzinho lá de Caxias de Maranhão, meu amor, que se maquiava com um pedacinho de carvão. Hoje em dia, tá aqui usando os lápis da MAC, entendeu? O quê? Você usava pedacinho de carvão real? Amiga, ó, maisena pra selar o rosto. Não tinha passado com o nome, filha. Tipo, tudo uns truquinhos, assim. Tudo uns truquinhos. Tá, mas aí você via alguém fazendo e ia testar ou do nada? Você falava, vamos passar maisena aqui. Naquela época, naquela época, a gente tinha alguns tutoriais drag no YouTube. Mas o YouTube, naquela época, a internet era um mato. Não tinha muitos anos? Não, não tinha. Que ano que era? Olha, eu comecei com 16 anos. 2000, 2008, 2009. Tá. Virada pra 2010, sabe? Que tava rolando o boom das blogueiras de maquiagem. Aí foi quando o meu direcionamento mudou. Eu comecei a ver o que as meninas estavam fazendo, o que elas estavam usando. Porque tinham muitas blogueiras que viajavam pra fora e traziam. Gente, eu amava assistir as gatas mostrando as maquiagens. Que na minha cabeça, eu nunca ia ter. Tá, muito distante, assim. Muito distante, assim. Aquele iluminador, aquele batom, aquele lápis. O que você assistia? Eu assistia muito Camila Coelho. Tipo, ela tá gravidíssima, maravilhosa, tão fofa. Camila, I love you. Assistia tantas outras gringas também, tipo. Mas era tipo assim, na minha cabeça, eu nunca ia ter. Nunca ia ter aquelas maquiagens. E nunca ia estar no lugar que eu tô hoje, estrelando uma campanha com o Mac. Não, e gente, foi minha primeira base, tá? Sério, foi minha primeira base. Quando eu comprei a minha felicidade. E aí acabou, amor, eu guardei o vidro e falei, o quê? Sabe o que eu fazia, juro. Ai, gente. E aí, amiga, olha o que aconteceu. Era a época que, tipo, eu pedia dinheiro pra minha mãe, né? Pra comprar. E aí, eu não queria pedir dinheiro. E aí, ela tinha outra base, sabe o que eu fiz? Taquei aqui no pote. Pra fingir. Uai, pra fingir que era, você acha que eu queria mostrar? Eu até o final falava que eu tava usando. Mas quando eu comecei a montar, o sonho de toda drag era ter uma estúdio fixe. Porque realmente cobria... Ó, ela é drag queen! Porque, gente, essa base aqui é babado, né? Soft and gentle. Então, assim, o iluminador. Ai, sim. O iluminador. Nossa, sim! E ó, o que dura é esse iluminador, gente? Você vira mãe, você virava. O negócio dura. Nunca vi, é sério? É, menina. Aquela virada ali pra 2013, que era assim, estúdio fixe. O fixe plus. Qual que era o batom? O batom eram uns marrons que tinham, com lápis marrons. Eu lembro que eu usava um lápis. O rosa também. Qual que era? Eu falei pra ela. Snob! O snob, óbvio, gente. Eu falei pra ela na campanha que tem que trazer o snob de volta. Sim, eu também acho. Snob. E eu acho que volta, viu? Vamos começar a usar. Amiga, eu falei pra ela que eu vou fazer um ensaio que vai ficar tão massa que eles vão ter que fazer um batom de novo. Não, porque naquela época não tinha também o... A gente não tinha o costume de contornar. Então, imagina com um super contorno e snob. Ah, eu quero. E heroína também. O roxão, sim. Nossa, eu tenho até hoje? Eu tenho. Eu também tenho. Amo heroína. Sim, chique, chique. Heroína era bem dessa cor. Olha aquela virada. E esse aqui também, clássico, né? É lindo, clássico. Esse é o Rubiu. Esse daí, querida, nem beijo na boca, nem bebida, nem nada. Não entrega, né? Não beija na boca. Cara, mas sério, eu tenho muita lembrança boa com a MAC, assim. Porque quando eu comecei a me maquiar também, sabe? Quando eu comecei a entender, a experimentar, a gostar. E aí, eu tive um super problema, que eu tive uma alergia de um medicamento. E eu fiquei com cicatrizes. Então, era a única coisa que me salvava. Era a base. Essa aqui. Isso é difícil. Mas é o que a gente tá falando. Tipo, maquiar, a gente devolve uma vontade de fazer as coisas. Gente, às vezes eu tô cansada. Só de saber que eu tenho que me montar, já é um plus ali. Tipo, ah, amor, daqui a pouco eu vou estar lindíssima. Esse cansaço vai pra... Vai passar. Vai pra lá. Me comi, me comi, me comi. E é isso, amor, né? Tipo, eu fico assim, muito... Como eu posso dizer? Eu, quando eu tô me montando com as minhas amigas aqui, elas sabem, a gente já abre um venho, já conversa. É onde a gente fala as fofocas. É ali no meio do delineador que a gente lembra. Hum, deixa eu contar. E é sempre na hora do delineador. Porque eu falo, peraí, 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 peraí. É sempre nessas horas. Olha aqui, e looks? Como é que... Você que escolhe sozinha também, você tem stylist? Como é que é? Eu tenho uma equipe que cuida dos meus looks. E tanto de clipe quanto editoriais. Os looks que eu passeio aí pelo dia. Que é o Vitor. O Vitor, que é meu stylist. Vitor Moreira. E tem o Clebinho também, que ajuda o Vitor. Um beijo, meus amores. I love you. E eles estão muito, assim, maravilhosos no trampo deles. E a gente sempre tá trocando referências nos looks de show também. Pra chegar na concepção, por exemplo, do look do Coachella. A gente... Eu queria uma coisa... É a minha primeira vez cantando no Coachella. Eu quero tá forte. Eu quero ter uma imagem forte. Então, a gente pensou no look preto com a poloina de couro. Tanto que agora, tipo, o poloina tá estourado, meu amor. Ela é ref. Ela é ref. Ela só tem dência de volta. Por isso que a gente deveria voltar com o batom rosa. Gente, quem soube? Gente, quem aí já usou esse batom? Coloca a foto aqui no Twitter, usando a hashtag que a gente quer ver. Lembra que todas as gatas usavam esse batom no site do Ego? É verdade! De Sabrina Sato, do meu amor. Todas já usaram. É verdade! É verdade! Arrasou! Agora que eu leio mesmo. Tu entrava no site da Ego todas aqui, ó. Não, eu ia nas matinês de esnobe, amor. Eu também, adorava. A franjinha pro lado. Meu amor. O quê? Ela falou alguma coisa? Eu também não... Eu não entendi. Corta. Mas eu tenho certeza que tava lindíssima. Muito segura de ser muito loira, muito gata. Não, tá. E aí, o look do Coachella? A gente chegou nessa... É, na polônia de couro. Nessa coisa que remete esse body. Porque eu sou uma drag do Brasil, meu amor. A gente tem que mostrar pele, a gente tem que mostrar corpo. A gente tem que mostrar confiança. E como a gente ama estar no palco... Eu não vou mentir pra vocês. Eu estava nervosíssima no primeiro final de semana. Não, nervosa de... De nervosa! Eu nem comi no outro dia com medo de dar periri. De número, assim, que foi o maior show que você já fez? Amiga, tinha muita gente no Coachella. Mas, assim, de número eu não sei, hein? Mas, assim, de peso, acho que... De peso, sim. Tipo, poxa... E aí, olha só. Tchau, tchau! Tamo, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.